Mãe, eu queria te perguntar como é que vocês estão acompanhando o futebol masculino, a fase do Grêmio é horrível, o Grêmio está se encaminhando aí, precisa de um milagre para se manter na Série A, como é que vocês estão acompanhando isso e se isso vai acabar refletindo na vida de vocês? Bom, a gente está acompanhando com muita fé. Eu estou aqui, ó. E crendo, quando está numa fase difícil é bem complicado, mas sempre acreditando, na verdade a gente não deixa de acreditar nunca, sabendo do elenco que tem, da potência que tem no futebol, então assim, é acreditar que pode alcançar, dar uns passinhos aí e um milagre para poder, assim, eu acho que hoje não tem refletido tanto na gente, porque a gente busca ter bastante foco naquilo que a gente precisa, ainda que dentro do Grêmio há uma fase ruim para eles, para a gente, a gente precisa se manter focado para que a gente prossiga aí, mas sempre crendo que eles possam, né, evoluir e dar a volta por cima aí nesse... É, o nosso receio, que a gente estava conversando nos bastidores também, é que daqui a pouco o Grêmio, caindo para a Série B, vai diminuir o orçamento. E a gente tem medo, a gente teme que daqui a pouco isso possa refletir no futebol feminino. Tu acha que existe essa possibilidade? Como é que tu sente isso lá dentro? Bom, eu espero que não e pronto, pelo que eu estou vendo, eu acredito que não, né, mas sempre há uma possibilidade disso, que isso possa acontecer, não só nesse clube, mas em outros clubes sempre o futebol feminino acaba, né, pagando pato ou refletindo ainda que esteja numa evolução, mas eu não vejo que isso venha a acontecer, né, pela movimentação de tudo, mas, assim, há uma possibilidade que possa, né, assim, vendo de tudo que a que a gente já vivenciou. Sim, a gente espera que não, né, até porque o futebol feminino do Grêmio, ele vem numa crescente, acho que investimento melhora, pelo menos a cada ano, né, desde que voltou a modalidade no Grêmio. Aos pouquinhos vão investindo um pouquinho mais, espero de verdade, assim, o que vocês fizeram no Brasileiro, o que vocês têm feito no Gauchão, pelo amor de Deus, espero que, na boa, assim, consigam separar, né, bonito? E aí Aos pouquinhos